Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, tanto de vocês falarem do meu cabelo, que tá bonito, que tá bonito, que eu resolvi fazer a história, contar a história do meu cabelo. Ele tá 100% natural, faz 3 anos que eu não corto ele, e ele tá bem grandinho já, deixa eu mostrar aqui, eita, eu tô com a voz meio afanhosa, porque eu tô gripada, ó gente, ó, ele não aparenta, mas ele tá grande, ó, tá muito grande, tá vendo? Bem grande, e eu tô sentada, só que como cabelo cacheado não mostra o tamanho, né, aí eu vou, como tá gente, eu lavei ele hoje, hidratei, tá sim, deixa eu ajeitar aqui, é 100% natural, como eu falei, o creme que eu uso é aquele escala, agora é aquele escala pra cá, deixa o azulzinho, depois eu mostro aqui, tudo começou, deixa eu ver se a minha cabeça tá boa aqui, eu lembrei, tudo começou dia 14 de agosto, foi, 14 de agosto, de 2016, faz 3 anos que tô sem química, aí o meu cabelo era, ele era, ele era, ele era grande, agora ele era na progressiva, ele era totalmente liso, ele, ai desculpa gente, eu tô muito gripada, ele tava assim, desse jeito aqui, ó, eu vou deixar passando foto aí pra vocês, fotinha pra vocês verem, ele tava desse jeito, muito volumoso, muito bonito, só que acontece, o que me deu vontade de cortar, foi mais, porque minha cabeça, acho que, assim, eu sou muito, não sei se vocês são assim gente, aí eu suava muito aqui no, na raiz, eu suava muito, aí o que acontecia, aí ficava com o cabelo fofo, ficava assim, fofo, na raiz, e eles embaixo, e eu sempre que eu escovava, no outro dia eu já tava com vontade de molhar o cabelo, aí eu fui, deixei, deixei ele crescer, só fiquei mantendo ele escovando, e deixei crescer a raiz natural, fiquei em frente do espelho, ficava fazendo assim, ó, aí daqui pra cá era cacheadinho, porque eu molhei, e aqui tava liso, na parte de baixo tava liso, aonde parava o cacheado, eu fui cortando no espelho mesmo, aí quando eu fui dormir, quando meu esposo chegou do trabalho, ele me encontrou assim, ele me encontrou assim, ó gente, desse jeito aqui, ele me encontrou desse jeito, normal, com o cabelo escovado, só que eu esperei ele dormir pra fazer, porque se desse errado foi o que fiz mesmo, foi de madrugada, disse, eu achei, agora que eu vou cortar como tá bonitinho, gente, bem cacheadinho, eu volto no assunto, aí ele foi dormir, esperei ele dormir tudinho, aí eu fui pra frente do espelho, fiquei cortando bem caladinha, e cortando, cortando, aí quando ele se acordou, eu tava assim, eu tô rindo agora, mas depois que eu cortei eu me arrependi, tá gente, aí quando ele se acordou, eu tava, eu não tava totalmente assim, tava todo aqui na frente cortado, só tinha um rabinho atrás, né, aí ele foi, a parte de trás, ele me ajudou a cortar, né, se acordou mal, eu tava, eu tava desse jeito aqui, aí ele olhou assim, disse, meu Deus do céu, essa mulher é doida, ai, tô nem aí, aí ele pronto, me ajudou, eu já fiz isso uma vez, aí por isso que ele nem ligou, só que eu cortei, depois eu me arrependi, aí dei progressiva de novo, mas eu, dessa vez eu me segurei, que você estiver pensando de cortar o cabelo, cortar, porque na transição, né, é mais pra quem tá na transição, quando você for cortar seu cabelo, vai ser normal você ficar se achando feia, você vai, como é que se diz, vai ficar se achando feia, vai ficar com vergonha, tem gente que vai colocar você pra baixo, dizendo que aconteceu muito isso comigo, gente, é, muita gente chegava e dizia que eu ficava melhor com o cabelo liso, só que eu não ligava, porque era o que eu queria, né, eu tava querendo cabelo cacheado, e minha raiz, né, minha raiz não é lisa, minha raiz é cacheada, aí pronto, gente, vai aparecer gente pra desanimar, você vai se achar feia, mas cabelo cresce, gente, ó, do jeito que o meu cresceu, de quem tá pensando em cortar, ou quem já cortou, vai crescer também, ó, hoje em dia ele tá assim, ó, bem cheão, tô pensando até em fazer um corte nele de camada, se eu for fazer o corte, eu mostro aqui pra vocês, só pra dar um volume a mais, porque ele tá um cabelo pesado, ele não tá um cabelo, é, com camadinha, eu quero um cabelo assim, ó, com camada, mais ou menos, aí, pronto, gente, aí, aí eu vou mostrar aqui, eu vou, esse vídeo vai ser mais pra mostrar em foto, aí eu vou deixar passando aqui, quando eu fiquei grávida de Gabi, meu cabelo tava curto, aí eu vou mostrar, eu vou deixar passando aqui num vídeo, a minha transição, agora em foto, vou deixar pra vocês, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouco do meu cabelo, você vai ver, meu cabelo, ele cresce muito rápido, ó, vou deixar passando as fotinhas, esse aqui foi o dia que eu cortei, ó, à noite, no caso, à madrugada, ficou assim, ó, eu registrei no Face, esse dia aqui foi dia 14 de agosto, aí ficou assim, ó, gente, desse jeito aqui, as fotos, aí vocês ficam aí acompanhando, não tenho vontade de passar progressiva, alisando, eu posso até escovar, porque eu sei que escovando, ele, ele volta ao normal, depois que lavar, posso até escovar, né, um dia que eu quiser mudar, tudinho e tal, aí eu escovo ele, mas química, nunca mais, tô fugindo de química, aí tá assim, gente, jogar pra cá, do lado que você quiser jogar, ele fica, ó, só que tem um porém, nenhum calor da gota, mas é assim mesmo, prefiro andar com ele, ó, não tá bonitinho, prefiro andar com ele amarrado, então é isso, gente, eu vou parar de falar e vou deixar aqui as fotinhas, até, vou deixar a minha transição capilar em foto pra vocês, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!